A CIDADE NO BRASIL Pai, mamãe vai? Vai, anda Olha lá, Pananinha Olha, Pananinha Eu vou cair aqui Eu caí, pai Sobe Fazendo o que? Estou ligando para te arrumar Para trazer o seu soco Anda, Nesteira, anda Ui Vai, Pananinha Vai, Pananinha Opa, paga Pai, vai Olha lá a cabeça, Pai Olha lá a cabeça Iso, vem cá, Iso 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 Iso Vem cá, 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 Iso Obrigado.